Olá pessoal, tudo bem? Boas-vindas ao canal da LocalWeb. Esse é o lugar onde nós compartilhamos dicas que auxiliam os devs que estão se aventurando dentro do mundo da programação. Eu sou Shirley Rios e hoje eu vou falar sobre um princípio que pode auxiliar muito na hora de criar um código. Nós vamos conversar sobre Clean Code, ou código limpo, que é uma espécie de filosofia dentro da área de sistemas de informação que busca simplificar a vida de quem é dev. Vou te explicar qual é a ideia por trás desse conceito e quais benefícios são obtidos quando a prática do Clean Code é empregada. Tudo certo? Então vamos começar! A filosofia do Clean Code é bem fácil de compreender. Ela envolve o uso de um conjunto de técnicas que são utilizadas por devs para criar um código que seja o mais descomplicado possível. Essa simplicidade do código vai aparecer tanto na parte escrita quanto na parte da leitura dele. E por que essa preocupação? Por várias razões. Mas a mais óbvia é a facilidade para realizar a manutenção do código-fonte. Ou seja, a lógica por trás do Clean Code é a simplicidade, o que vai facilitar e agilizar muito a vida de quem trabalha com programação. Além da parte da manutenção, isso também traz melhorias na hora de realizar testes e na verificação da correção da lógica que é usada no código. Na verdade, o Clean Code é uma técnica que começou a ficar mais conhecida a partir de 2008, quando um desenvolvedor chamado Robert Sessio Martin, que é mais conhecido como Uncle Bobby, lançou um livro chamado Clean Code, a Handbook of Agile Software Craftsmanship. Essa é a obra que popularizou a ideia de que os códigos-fonte deveriam ser pensados pela lógica de sua escrita. Quando um código é mal escrito, ele pode até funcionar, mas quando surge a necessidade de atualização e inserção de novas funcionalidades, vai se tornando cada vez mais difícil de mexer nele. Nessa obra, Uncle Bobby parte do princípio que normalmente leva muito mais tempo para ler um código do que escrever o código. Ele chega até a pontuar uma proporção de 10 para 1. Isso significa que as pessoas levam 10 vezes mais tempo lendo um código do que criando um novo. Por isso, quem trabalha como dev deveria se preocupar em criar um código com uma leitura mais simples e reconhecível por todas as pessoas devs. Desse modo, é possível poupar tempo e a continuidade dos projetos se torna muito mais ágil para os profissionais envolvidos. Bom, como eu já disse, o conceito do Clean Coach parte do princípio de que um dos grandes problemas dos sistemas que são criados é que os códigos-fonte são mal inscritos. Isso acaba acarretando vários tipos de problemas e complicações à medida que as aplicações vão evoluir, já que os outros devs que forem atualizar o código-fonte vão ter dificuldade em entendê-lo. Em última instância, isso vai fazer com que um sistema passe a ter problemas e não funcione mais. Por isso, o Clean Coach pressupõe o uso de práticas que vão facilitar a compreensão dos profissionais, não importando que eles não tenham criado o código. Por consequência, a aplicação consegue continuar evoluindo. Por isso, é fundamental que os códigos-fonte sejam encarados na perspectiva da atualização e do incremento de novas funcionalidades. Assim, quando um código é mal inscrito, ele vai acabar sendo remendado milhares de vezes, que vai virar uma espécie de front-style. Acaba chegando a um ponto em que fica mais fácil abandonar o código e começar tudo de novo. Mas é claro que isso envolve muito retrabalho, o que significa tempo, dinheiro e estresse. Neste sentido, usar as técnicas de Clean Code pode dar aos devs a chance de criar um código limpo, ledível pelos outros profissionais e que pode se atualizar de forma simples por bastante tempo. Se você chegou até aqui e se interessou por saber como usar as técnicas de Clean Code no trabalho de programação, saiba que o mais importante é conhecer os princípios. Na verdade, o Clean Code se sustenta em sete pilares fundamentais. Vamos ver então quais são eles. O primeiro princípio fala sobre o uso de uma nomenclatura clara e intuitiva no código. Ou seja, devs precisam criar um código que use termos simples e compreensíveis, independente da extensão que se está criando como uma variável, uma função, um parâmetro, um método ou uma classe. O segundo princípio tem a ver com a padronização. Depois que se estabelece o código, é preciso seguir os padrões, já que eles facilitam muito que o código seja lido depois. Por exemplo, o uso de minúsculas ou maiúsculas na nomenclatura do código deve ser seguido sem mudanças. Quando a pessoa deve estar trabalhando em cima de um código que não foi iniciado por ela, a ideia é então seguir com os padrões que foram estabelecidos antes, já que isso vai facilitar que outros programadores e programadoras possam também utilizar e vai diminuir a possibilidade de falhas no sistema. O terceiro princípio indica que se mantenha os dados de configuração separados do código-fonte. Isso deve ser feito para evitar a confusão entre os códigos. A recomendação aqui é que os dados de configuração fiquem isolados e guardados em um arquivo separado. Uma das sugestões é usar o formato JSON para guardar este conteúdo em uma pasta raiz. Assim, a pessoa deve e consegue fazer a manutenção na configuração sem mexer no código em si. O quarto princípio do Clean Code recomenda que se fuja das repetições excessivas dentro do código. Ou seja, para que o software seja mais facilmente compreendido, é preciso evitar o uso de muitos ifs sequenciais. Cada parte do código deve ter uma representação exclusiva e que não sugira ambiguidade. Uma ideia para poder driblar essas repetições excessivas é usar normativas da programação orientada ao objeto, o que vai tornar o código mais limpo e funcional. Inclusive, nós temos um vídeo sobre os tipos diferentes de programação aqui no canal, caso queira saber mais. Outra recomendação do Clean Code é ter muito cuidado com o uso dos comentários no código. Essa é uma dica vinda diretamente do Ancomball. Aparentemente, colocar comentários no código pode parecer que se torna o código mais compreensível. Mas o que acontece é exatamente o contrário. A razão é porque os códigos costumam ser modificados o tempo todo. Depois de um tempo, as funcionalidades deles já mudaram e por isso os comentários não são mais válidos. Então, ao invés de descomplicar, os comentários vão complicando o código. Entende? Por isso, é preciso usá-los com parcimônia, apenas quando for realmente necessário. O sexto pilar fala sobre a realização de testes para capturar os erros do código e resolvê-los. Isso porque, quando há falhas na codificação, o software para de funcionar e isso acarreta em problemas que podem se tornar sérios e caros. O jeito de fugir disso é não negligenciar a parte de testes e de tratamento de possíveis erros. É aquela ideia antiga do que é melhor prevenir do que remediar, sabe? Por fim, o sétimo pilar vai explicar sobre como devem ser esses testes de programação. É muito importante que se execute testes limpos, o que quer dizer que eles devem ser rápidos, ou seja, precisam demonstrar um processamento ágil do software. Precisam ser independentes, o que quer dizer que um teste não pode impactar o sistema inteiro e causar um efeito cascata. Os testes devem ser passíveis de validação e retornar em respostas true ou false. E devem ser pontuais, ou seja, precisam ser escritos antes mesmo do próprio código, de forma a permanecerem simples. Em resumo, se você aplicar todos esses princípios durante a escrita de um código-fonte, você vai estar adequado às práticas do QnCode e vai conseguir criar uma programação mais acessível e intuitiva. No fim das contas, isso é bom para todo mundo, que depois vai modificar ou utilizar o software. Bem, pessoal, nesse vídeo eu compartilhei com vocês a filosofia por trás do QnCode, que é uma espécie de visão em torno da programação que busca possibilitar um trabalho mais enxuto e fácil de ser modificado. A ideia aqui é conseguir que os profissionais desenvolvam um sistema mais simples, no sentido de serem fáceis de serem lidos e de serem atualizados por todos os colaboradores e colaboradoras que mexam em um determinado código. Antes de finalizar o vídeo, quero deixar uma dica para vocês. Com a revenda de hospedagem da LocalWeb, você pode criar o seu próprio negócio. As revendas de hospedagem permitem hospedar vários sites em um único plano. O gerenciamento de toda a estrutura de sites, webmeios e banco de dados é feito pelo revendedor enquanto a LocalWeb cuida da infraestrutura e segurança da sua revenda. Clique no link da descrição do vídeo e saiba mais. Se você curtiu as informações que eu trouxe nesse vídeo, continue acompanhando os conteúdos daqui da LocalWeb, que dão todo o suporte para os devs que querem se aprimorar na parte de programação. Não deixem de acessar o blog da LocalWeb, pois lá tem mais dicas bem bacanas e o link também está aqui na descrição do vídeo. Nos encontramos em breve. Até lá! Tchau!